Os mandados de prisão foram cumpridos por equipes da 5ª SDP em Pato Branco com apoio do Grupo Tigre, que estavam em missões no Sudoeste e atuou nas ações. Os mandados foram cumpridos em diversos pontos de Pato Branco e também em municípios da região com diversos alvos. O delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Helder Lauria, falou sobre o cumprimento dos mandados de prisão. Eram 5 mandados que nós tínhamos aqui em nossa região para ser cumpridos, 5 mandados de prisão. 3 nós conseguimos cumprir, 2 aqui em Pato Branco e 1 na cidade de Itapejara. E os outros 2 nós não conseguimos localizar os alvos. Seriam onde esses outros 2 em Pato Branco, Dr.? Seriam em Pato Branco e Itapejara também. Os alvos são acusados de que crimes, Dr.? Todos são referentes à violência doméstica e familiar. Tem estupro, tem a questão de lesão corporal, mas todos são violência doméstica, são mandados da delegacia da mulher. E esses outros 2 ainda estão em andamento, quer dizer, podem? Sim, se encontram foragidos e nós ainda vamos continuar em diligências para tentar localizá-los. Obrigado. Obrigado.